Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impressa Digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, que traz na capa a questão da Covid-19. A gente tem mais de 200 óbitos aqui na região. A coluna do Rodrigo Finardi vai estar falando que não temos contrato, não temos obras e também não temos a quem cobrar. Página 3, profissional dá dicas sobre a declaração do imposto de renda, que vai até dia 30 de abril. Na página 4 tem os colunistas de opinião e na 5, bandeira preta em todo o Rio Grande do Sul, até o dia 21 de março. Na página 6 tem o fato da foto e na 7, em lockdown há três meses, uma gaúcha contou a rotina lá na Alemanha. Na página 8 também tem mais colunistas de opinião e na 9, entidades elaboram carta ao governador o comércio aqui da nossa região, que pede a reabertura. Página 10 tem o espaço pop do Bom Dia e na 11, atenção, máxima aumenta o número de contaminados em Severiano de Almeida. Página 12 tem o artigo especial e também o caderno Dia Internacional da Mulher e as Mulheres na Gestão Pública. São aí ao todo, totalizando o jornal impresso, a edição deste fim de semana, mais de... São 80 páginas, né? Trazendo aí as mulheres aqui da nossa região que assumem cargos importantes aí na gestão pública. Caderno BD Saúde fala sobre TDAH. Você sabe o que é aí, cuide da sua saúde mental, os efeitos psicológicos, também a síndrome pós-Covid-19. Tá falando também de Dengue aí, os alertas para saúde mental. E na página 13, reportagem da Ragnar Azago, enfrentei dificuldades e ouvi muitos nãos, mas quando acreditamos no que queremos, obtemos êxito as mulheres aí na agricultura. Na página 14, está falando sobre a administração que decide iniciar o ano letivo de forma remota lá em Marcelino Ramos. Tem os classificados do Bom Dia, você também confere o caderno de variedades. E no esporte, o domingo, foi de conhecer o campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, acabou levando o título. Contra a capa do Bom Dia, está falando do departamento de esportes que altera datas e inscrições de campeonatos aqui na cidade. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Muito bem!